Eu trabalhei muito nesses últimos anos lá em Brasília para que a gente pudesse avançar na educação profissional. Conquistamos 12 novos IFES nesse estado, em diversas regiões desse estado. Conquistamos dois novos centros universitários. Conquistamos avanços fundamentais na área da educação. Mas o governo tem que fazer esse investimento para que a gente possa ter um programa próprio específico que atenda às demandas e às necessidades do crescimento que nós estamos tendo hoje no estado do Espírito Santo.